O Ministério Público de Ilha Solteira denunciou a cuidadora de uma creche que torturava crianças lá na unidade. Você se lembra dessa história? Nós contamos aqui, inclusive, no SBT Interior. Pois bem, de acordo com a promotoria, a funcionária é suspeita de agredir vários alunos na creche Sorriso da Criança, uma creche municipal. Essas agressões teriam acontecido entre os anos de 2014 e junho de 2016. Os crimes foram descobertos depois que servidoras da creche instalaram uma câmera escondida que flagrou as agressões. As imagens foram feitas em maio deste ano, mas não foram divulgadas. De acordo com a Polícia Civil, a mesma funcionária foi denunciada há dois anos pelo mesmo crime. Na época, o caso foi arquivado por falta de provas, mas foi reaberto depois das novas suspeitas. A cuidadora foi afastada da creche e está trabalhando em outro setor da prefeitura até o fim das investigações. Agora, a denúncia do Ministério Público vai para a Justiça, que deve aceitar ou arquivar o processo.